Olá, queridos amigos! Uma vez mais o Senhor nos concede a oportunidade de nos reunirmos juntos para avançarmos no nosso seminário de POSP. Talvez seria interessante a gente fazer a seguinte pergunta. Deus precisa de um plano B? Se Ele é onisciente, se Ele tem a pré-ciência de todas as coisas, Ele necessita de um plano B? Bom, quando o homem foi formado, foi elaborado um plano B, caso o homem fracassasse no Jardim do Éden. Afinal, não seria muito prudente pegarmos um carro e entrarmos para um deserto sem termos um pneu sobressalente. Não seria prudente. Então, mesmo Deus tem um plano B. Nós vamos estar avaliando, no decorrer desta série, sobre a obra de sustento próprio. Tema este tão desconhecido, especialmente na América do Sul e, de maneira mais especial ainda, no Brasil. Junto, vamos navegar por esse maravilhoso tema e descobrir que Deus tem um plano B, o qual é acessado em resultado ao fracasso do plano A. O meu nome é Silverino Kiu, sou fundador do IAG. No nosso encontro anterior, inclusive, eu estava no sítio onde pretendemos adquirir, começamos a falar um pouco sobre linhas regulares e linhas irregulares. Mas é claro que só foi uma introdução e lançamos aspectos gerais, os quais vão ser trabalhados de maneira específica a partir do tema de hoje. Contudo, o meu desejo não é simplesmente lançar a informação sem proporcionar a ela o devido contexto. Então, nós vamos estar estudando o tema de maneira bem abarcante, de maneira abrangente e apresentando os vários aspectos que comportam este tema. O nosso primeiro estudo hoje vai ser sobre plano A e plano B. Naturalmente, hoje vamos estudar sobre o plano A e no próximo estudo sobre o plano B. Hoje nós vamos estudar acerca do estabelecimento da Igreja Judaica. O nosso objetivo hoje não é necessariamente colocar plano A, denominação, e plano B, obra de sustento próprio. Não. Vai ser no sentido genérico, que Deus sempre tem um plano A, o qual, quando não se pode ser aplicado, Ele, então, utiliza o plano B. Aqui são os materiais que nós vamos estar utilizando, as nossas fontes de pesquisa. Não são todos os que nós vamos usar. Por exemplo, aqui, nesse PowerPoint, faltou a Milagres Acontecem Todo Dia, de um dos presidentes da nossa Igreja, falando sobre obra de sustento próprio, material maravilhoso. Mas aí é uma pequena lista dos materiais que vão ser utilizados como fonte de pesquisa para subsidiar o assunto que vamos estar apresentando. Manual para Obreiros Leigos de Sustento Próprio, do pastor Russell e Colin Stendes, que, na minha opinião, especialmente o pastor Colin, é o pai da obra de sustento próprio moderna. Uma visão adventista da educação também, dos pastores Russell e Colin Stendes. Portadoros de Luz, um livro maravilhoso, conta a história da Igreja Adventista de maneira muito imparcial. A coleção Spaulding e McGann, são livros da Irmã White, os quais estão sendo traduzidos agora para o português. Esse livro, na verdade, Irmã White vai abordar muito sobre obra de sustento próprio. Esses dois homens, Spaulding e McGann e também Sandler, estiveram envolvidos com Madison e tudo o que diz respeito à escola fundada na região de Madison. Depois nós vamos usar atos dos apóstolos, grande conflito, educação, eventos finais, profetas patriarcas e profetas, conselhos aos pais, professores e estudantes, e assim sucessivamente. À medida que for passando o tempo, a lista vai crescendo. Eu coloquei aqui só para que você talvez deseje avançar um pouco mais, pode consultar esses livros, que eles fornecem informações valiosas sobre o tema. Ok. Nossa citação introdutória, missionários de sustento próprio, são muitas vezes muito bem sucedidos. Começando de modo pequeno e humilde, seu trabalho se amplia à medida que prossegue sobre a guia do Espírito Santo. de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 23. Então, o texto já é claro, diz que missionários de sustento próprio têm a sua colocação, pois é um trabalho exitoso. Esse texto, novamente, nós vamos fazer menção a ele mais à frente. Ok. Vamos mergulhar de bico agora, então, no tema propriamente dito, o plano A e o plano B. Ok. Dos discípulos aos reformadores, dos mileritas aos adventistas do sétimo dia, Deus preservou a sua verdade na Terra, através de sua Igreja. Deus sempre teve um movimento oficial, que poderíamos chamar de plano A, ou linha regular. Deus sempre utilizou este plano A como guardadores oficiais dos oráculos divinos. Mas o que acontece quando este plano A falha? Deus não se limita a ele. Ele dá início, então, ao plano B, porque, afinal, a verdade precisa ser legada de geração em geração. O desejo de Deus, de fato, sempre foi trabalhar através do plano A. Entretanto, Deus não se limita a ele. Nós vamos ver textos, por exemplo, em futuros estudos, onde a irmã White fala que Deus queria utilizar não os indoutos nos dias de Cristo, mas ele queria usar os fariseus, por exemplo, os líderes. Mas que, infelizmente, se demonstraram inaptos. E aí Deus teve que usar, então, os discípulos. Quando o plano A falha em cumprir o seu propósito, Deus passa a utilizar o plano B. Olha, por exemplo, José no Egito. Será que era plano de Deus que José fosse levado como um escravo para o Egito, nas circunstâncias em que ele foi, sofrendo, humilhado, desprezado, com certeza nunca foi o plano de Deus. No entanto, este foi o plano B. Porque qual era o plano A de Deus? Que José se tornasse o maior homem deste mundo, para, assim, preservar a humanidade da fome. Como isso se cumpriu? Com o plano B. José, ao invés de ter sido, de alguma outra maneira, elevado a esse posto, acabou sendo elevado a esse posto, sendo antes um escravo. A monarquia em Israel. Vocês podem ver em 1 Samuel, capítulo 8, 9, 10, vai falar sobre a unção de Saúl, etc. Deus nunca planejou a monarquia. Deus sempre quis trabalhar com a teocracia, ou seja, Teo, Deus sendo o líder do povo. Mas Deus condescendeu em atuar através da monarquia. Plano B. Porque ele percebeu que o povo havia o rejeitado como líder. Então ele pediu para que Saúl fosse ungido. Mas a monarquia não foi o plano A. O reino de Israel rasgado. 1 Reis, capítulo 12. No capítulo 11, vem a promessa de que o reino seria rasgado. Dez tribos passariam a constituir o reino do norte e duas, Benjamim e Judá, o reino do sul. Nunca foi o plano A de Deus dividir as doze tribos. Mas Deus assim o permitiu, porque através do plano A ele não poderia atender os seus propósitos. Daniel e seus companheiros em Babilônia. Nunca foi plano de Deus que a nação judaica fosse para a Babilônia como escravos. Era plano sim que eles fossem para a Babilônia, mas não necessariamente como escravos. Então, novamente, Deus usa o plano B. Usar os discípulos e não os doutos fariseus. Os discípulos foram o plano B. Atos dos Apóstolos, páginas 16 e 17. São páginas maravilhosas, que vai dizer que Deus passou por alto esses homens, pois eles não se demonstraram dignos de serem usados por Deus. Então, Deus tomou a obra em suas mãos e usou estes homens simples. Paulo como prisioneiro em Roma. Nunca foi plano de Deus que Paulo fosse a Roma como prisioneiro. Era plano de Deus que Paulo fosse a Roma como um embaixador da verdade, sim, mas não como prisioneiro. Ir como prisioneiro foi o plano B. Então, vamos avançando. Eu gostaria agora, mais diretamente, de avançar com vocês para o estabelecimento da ordem levítica. O sacerdócio, a economia judaica, tudo o que tem a ver com o santuário e a religião que era desenvolvida a partir deste local. Mas antes, vamos voltar um pouquinho atrás. A adoração no Éden. Como era? O homem tinha acesso direto a Deus. Cristo Triunfante, página 86, diz Até o momento em que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, havia livre comunhão entre o céu e a terra. Vida e Ensinos, na página 237, diz No princípio, quando o homem foi criado e posto no Jardim do Éden, podia falar face a face com o seu Criador e com os anjos. Mas com a entrada do pecado no mundo, este privilégio foi eliminado. Isaías 59, 2, diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. E isso aconteceu. Quando Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, eles foram convidados a se retirar do Jardim do Éden. E assim, a adoração não era mais face a face. A adoração pós-edênica veio através do sistema sacrifical, onde os pais eram os sacerdotes. Este ponto é muito importante. Na adoração pós-edênica, o sistema sacrifical foi o veículo utilizado por Deus para receber a adoração dos seus filhos fiéis, e o pai deveriam ser os legisladores espirituais, os sacerdotes ou ainda os pastores de suas famílias. A meditação matinal MG, página 13, diz Os sacrifícios e ofertas apontavam ao futuro, ao sacrifício que ele faria. O cordeiro morto tipificava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Patriarcas e profetas, página 141, continua Nos tempos primitivos, o pai era o governador e o sacerdote de sua família e exercia autoridade sobre os filhos, mesmo depois que esses tinham suas próprias famílias. Cristo em seu santuário, página 30 Nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote em sua própria casa. Esses textos são maravilhosos e, na verdade, eles me tocam de maneira muito especial porque o plano de Deus, depois do pecado, sempre foi que os pais fossem os representantes espirituais da família. Não outro, não um sacerdote de fora, qualquer que fosse outro, senão o pai. O pai deveria ser o maravilhoso sacerdote dentro do lar. Ele que deveria ser aquela figura maravilhosa, onde os filhos iriam matar a sua sede, onde a esposa iria saciar a sua sede espiritual. Este deveria ser o papel dos pais naquela época. E é claro que isso deveria acontecer hoje também. É muito triste ver que muitos pais hoje não têm condições de serem sacerdotes no seu lar. Mas é necessário resgatarmos esta prática. O plano A de Deus, depois do pecado, não era que outros homens ministrassem as nossas famílias, mas era que cada homem fosse o líder espiritual na sua família. Mas a inaptidão dos pais para o sacerdócio fez com que Deus levantasse outro segmento, que continuaria sendo o plano A, mas que não original como foi estabelecido pós-Éden. Patriarcas e profetas, na página 364, diz O sistema sacrifical entregue a Adão, depois do pecado, foi pervertido por seus descendentes. Supertição, idolatria, crueldade, licenciosidade, corrompinho oculto, simples e significativo que Deus instituiu. Então, o pai de família não foi fiel ao seu legado. Eles permitiram que o maravilhoso sistema sacrifical puro fosse maculado pelo pecado. Então, Deus teve que fazer o quê? Estabelecer a ordem levítica. A ordem levítica continuou sendo o plano A de Deus. Olhem comigo, Deuteronômio, capítulo 10. Agora vamos abrir as escrituras também. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 8 e 9. Deuteronômio 10, versículos 8 e 9. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança. Versículo 9. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. Então, a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. Por sua fidelidade, eles foram eleitos. Êxodo 32, 26. Eles se mantiveram fiéis na idolatria no Sinai quanto ao bezerro de ouro. Patriarcas e Profetas, 324, diz. O Senhor honrou-lhe a fidelidade, se referindo à tribo de Levi, conferindo de extinção especial à tribo de Levi. Patriarcas e Profetas, 350, diz o seguinte. Por determinação divina, a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. Em lugar dos primogênitos de todo Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para a obra do santuário. Profetas e Reis, 236. No caso da tribo de Levi, entretanto, sua fidelidade a Jeová, quando outras tribos se apostataram, assegurou a designação da mesma no serviço sagrado do santuário. Então, quando se mantiveram fiéis, lá em Êxodo 32, vocês conhecem bem a história, Deus separou a tribo de Levi para ministrar as famílias de Israel. Não eram mais os pais que iriam ministrar as necessidades de suas famílias, das suas esposas e filhos, mas agora seriam homens santos e consagrados que iriam desenvolver esse papel. A divisão da ordem levítica. Os levitas foram divididos em três categorias principais. A primeira categoria, o sumo sacerdote. Na verdade, era um personagem só, mas era o mais importante, a figura central. O segundo ponto, a segunda divisão, sacerdotes. E o terceiro, os levitas comum, números 18, 1 e 2. Ok? Vamos ver separadamente as responsabilidades de cada um deles. Responsabilidade do sumo sacerdote. Ele era o personagem principal do santuário e tinha as funções singulares no ministério. Por exemplo, Somente ele podia queimar incenso no altar diante do Senhor. Êxodo 30, versos 5 a 8. Somente o sumo sacerdote podia interceder diretamente pelo povo, assim como Jesus é o único que pode interceder por nós. Hebreus 9, versos 7. Ele é quem ia no dia da expiação ao Santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo no dia da expiação. Levítico 16, 1 a 20. E Hebreus 9, 6 e 7. Ele ia diante de Deus e era um com o povo, pois o povo não podia estar na presença de Deus. Mas, através do sumo sacerdote, o pecador podia ter acesso ao Pai. Êxodo 26. Ele podia, o sumo sacerdote deveria casar-se somente com a mulher virgem. Levítico 21, 13 e 14. Porque ele era uma representação de Cristo e a esposa de Cristo é uma igreja pura e imaculada virgem. As responsabilidades dos sacerdotes. A função dos sacerdotes seria como as dos pastores hoje. Então, poderíamos dizer que o sumo sacerdote, por exemplo, seria o Ted Wilson. E aí temos todos os pastores que trabalham como auxiliares deste patriarca maior. Eles deviam apoiar a obra do sumo sacerdote. Eles apoiavam o ministério do sumo sacerdote, como está lá em... Se não me falha a memória, é 1 Crônicas 23. Atuar no andamento das atividades religiosas ligadas ao tabernáculo. Ministrar algumas atividades que eram lícitas. Mesmo nos sacrifícios, no recolhimento dos sangues, no recolhimento das partes para serem cremadas, nas distribuições das partes dos animais, tudo isso era cargo dos sacerdotes. Além do importante papel de auxiliar na santificação do povo, pois eles ministravam os sacrifícios. Agora, as responsabilidades dos levitas comuns. Eram auxiliares dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Poderíamos dizer que seriam hoje como os anciãos e os diáconos da igreja que trabalham em apoio à obra dos pastores. Patriarcas e Profetas 350 diz O sacerdócio todavia ficou restrito à família de Arão. A este e seus filhos somente permitia-se ministrar perante o Senhor. O resto da tribo estava encarregado do cuidado do tabernáculo e do seu emparelhamento. E devia auxiliar os sacerdotes em seu ministério. Mas não deveria sacrificar nem queimar incenso. Eles deviam também assistir os sacerdotes no ministério do templo. Primeiro Crônicas 23, 28. Deveriam cuidar dos utensílios do tabernáculo. Números 1, 50. Deviam cuidar de montar e desmontar o tabernáculo. Números 1, 50. Eles dirigiam também os cânticos no templo. Primeiro Crônicas 23, 5. Eles preparavam os pães, conduziam os louvores, recolhiam os dízimos e faziam outros serviços relacionados ao templo. Primeiro Crônicas 23, 29 e 30. A exclusividade do sacerdócio. Arão e seus filhos foram separados dentre os levitas para o sacerdócio. Êxodo 28, verso 1, números 3, 10 e 1 Crônicas 23, 13 e Hebreus 5, 4. Então, de todas as famílias da tribo de Levi, Arão, o irmão de Moisés, juntamente com seus filhos e assim os seus descendentes, ficaram a cargo do sacerdócio. O sacerdócio, todavia, foi restrito à família de Arão. A este e seus filhos somente permitia-se ministrar perante o Senhor. Patriarcas e Profetas, página 350. A exclusividade ainda do sacerdócio. O sacerdócio fora estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Jesus Cristo. Desejado de todas as nações, página 165. Então, porque Deus separou a família de Arão, porque ele não queria que fosse aberto a todas as famílias, justamente pelo caráter da obra que se faria, que era o mesmo caráter da obra de Cristo. Então, era necessário que estes homens fossem sumamente santos para representar a obra de Cristo. Então, vamos ver agora as funções do sacerdócio. Primeiro, eles deveriam fazer a mediação entre Deus e o povo. Não era permitido ao pecador arrependido entrar no santuário e sacrificar a seu favor, mesmo que o arrependimento fosse sincero. Só alguém habilitado para isso poderia fazê-lo. E é aí que entra o sacerdócio. Homens que dedicavam a vida à consagração para este fim. Eles deveriam ser os mediadores entre Deus e o povo. Êxodo 28, 8 a 12, 29 e 30, Levíticos 6, 26, 10, 17 e 18 e Números 18, versículo 1. Deveriam ser uma ilustração viva da mediação que Jesus Cristo viria a fazer. Isaías 49, 15 e 16, Isaías 53, 11 e 12, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 9, 28, 1 Pedro 2, 24, entre outros versos mais. Vão traçar uma conexão entre a obra mediadora do antigo sacerdócio de Arão e seus descendentes com o ministério de Cristo. Era uma mesma obra. Eles deveriam ser mediadores. Estes líderes deveriam ser mediadores entre Deus e o povo. As funções do sacerdócio, segundo ponto, reconciliação. A reconciliação ocorria através dos sacrifícios diário e o anual. O pecado separa Deus do homem. Isaías 59, 2. E somente pelo sangue poderiam novamente, e somente pelo sangue poderia novamente haver união. Levítico 17, 11 diz que é através do sangue que o pecador novamente seria unido ao Senhor, a Deus. Os sacerdotes deveriam promover essa reconciliação entre Deus e o povo. Levítico 4, 20 e 2 Crônicas 29, 24. Este era o papel dos sacerdotes. serem personagens que iriam promover a reconciliação semelhante a Jesus. Romanos 5, 9 e 10, 2 Crônicas, 2 Coríntios 5, 18 a 20 e Colossenses 1, 20, diz que é através do sangue de Cristo que somos reconciliados com o Pai, através da justificação quando a nossa dívida é paga. Terceira função do sacerdócio, santificação. Eles deveriam promover a santificação do povo. Além de administrar o templo, eles deveriam estar constantemente preocupados com a santificação do povo, pois este é o dever de um líder religioso que seja competente. Gênesis 35, verso 2. Jacó se demonstrou ser um líder competente. Ele disse para sua família, santificai-vos, mudai as vossas vestes, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor. Êxodo 19, verso 10 e 14. Deus disse para Moisés também, santificar o povo. Então é obra de um líder religioso santificar os seus liderados, semelhantemente a Jesus. João 17, 17 diz, santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Então, assim como Jesus nos santifica através da palavra, os antigos sacerdotes também deviam santificar o povo através da palavra. Ok, vamos avançando. Agora, a idade para o engajamento no ministério levítico. Em números 4, onde existe a divisão de encargos gerais, Moisés orienta que os levitas comuns devessem começar a atuar com 30 anos de idade, por ser uma idade considerada pelos judeus madura, onde um homem poderia desfrutar de todos os seus privilégios. Números 4, verso 3, 23, 30, e versículo ainda 35, 39. Já em números 8, é orientado que os levitas comuns poderiam entrar para o serviço desde a idade dos 25 anos, permanecendo até os 50 anos. Números 8, 22 a 25. Ao atingir 50 anos, os levitas continuavam a servir, mas agora somente com encargos leves. Números 8, 26. Ao registrar 1 e 2 crônicas, Esdras mencionou que Davi mudou a idade dos levitas comuns para ingressar no ministério aos 20 anos de idade, não 25 ou 30. 1 Crônicas 23, 24, e 2 Crônicas 31, 17. Naturalmente, Davi mudou isso porque ali em Crônica mesmo vai dizer que não haveria mais necessidade de montar e desmontar toda a estrutura do santuário. trabalho este que exigia muita concentração e maturidade. Uma vez que agora o santuário seria fixo, isso aconteceu nos dias de Salomão, pessoas mais jovens poderiam fazer atividades preliminares, assim como Samuel serviu no templo a partir dos 12 anos de idade. Então, até o estabelecimento do santuário físico, 25 ou 30. Depois do santuário físico, dos dias de Salomão, passou então a conceder a oportunidade para os levitas entrarem para o ministério a partir dos 20 anos de idade. Os sacerdotes, no entanto, começavam a ministrar com 25 anos de idade e Irmão White confirma isso em Patriarcas e Profetas 573. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Ok? Já estamos indo para a parte final. Eu quero agora meditar com vocês nesse pensamento. Relevância. Eles, os sacerdotes, deveriam, pelo seu próprio testemunho, ensinar o povo a amar e buscar a pureza e a santidade. Ezequiel 44, 23 diz E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e os ensinarão a discernir entre o puro e o impuro. Este deveria ser o papel dos sacerdotes, ensinaram o povo a terem uma vida tão pura e tão santificada que eles iriam discernir, distinguir entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. E tudo que estivesse relacionado ao sacerdócio devia exalar santidade e pureza. Patriarcas e profetas, na página 350 e 351, diz Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes deveriam, deviam ser de molde a impressionar aqueles que as via dando-lhes uma intuição da santidade de Deus, santidade de seu culto e pureza exigida daqueles que iam à sua presença. A maneira que os sacerdotes iriam se conduzir iria recomendar ou não o culto do Senhor. Patriarcas e profetas 350, ainda, segue dizendo agora. A Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que ele estava era a terra santa. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar para o santuário com os sapatos nos pés. Partículas de pó que a eles se agregavam profanariam o lugar santo. Deveriam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário e também lavar tanto as mãos como os pés antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos. Desta maneira, ensinava-se constantemente a lição de que toda a contaminação deveria ser removida daqueles que se aproximavam da presença de Deus. Que texto que nos diz muita coisa, né? Ali era exigido dos sacerdotes que mesmo uma partícula de pó, o que é uma partícula de pó? Poeira. Imagina, num deserto. O que se tem muito num deserto? Poeira. Mas mesmo uma partícula de pó não seria tolerado por parte daqueles que oficiavam pelo povo diante do altar. Que lição é essa para os nossos ministros? Que devem buscar plena pureza de caráter, santidade, ao se colocarem diante das pessoas, intercedendo por elas ante ao nosso Deus? Esta é uma lição que nós não podemos deixar de aprender. Review and Herald, 30 de maio de 1871, diz Esta pia era colocada entre o altar e a congregação. Ainda se referindo ao santuário, né? para que antes de entrarem na presença de Deus, à vista de toda a congregação, pudessem lavar as mãos e os pés, os sacerdotes. Que impressão devia ser transmitida ao povo? Que toda partícula de sujeira deve ser eliminada antes que pudessem entrar na presença de Deus? Pois ele é tão exaltado, tão santo, que a menos que se cumprissem com cada condição, a morte seria o resultado. Então, se um sacerdote naqueles dias se apresentassem de maneira impura diante de Deus, o que a palavra nos diz? A morte seria o certo resultado. Então, aqueles que são ministros, e é claro que esse texto não perdeu o seu vigor nestes dias, aqueles que se apresentam como ministros diante de Deus, precisam ser homens santos, homens de lábios puros e limpos, homens com palavras que possam promover a elevada posição, que possa promover a uma elevada posição aqueles que estão ouvindo. Somente um líder santo pode promover a santidade dos seus liderados. por isso que hoje Deus tem apreciado e olhado com muito desvelo para todos os seus ministros que compõem a linha A, que são homens santos. Estes homens, sim, têm promovido a santidade no meio do povo. Avançando agora para a parte final, eu quero fechar com vocês com esse pensamento, o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é todo ministro que atua dentro da devida esfera ordenada por Deus. Se ele sai desta esfera, deixa de ser o ungido do Senhor. Salmo 133 vai falar sobre a unção de Arão e é lindo como o salmista descreve o azeite que é uma representação do Espírito Santo que começa a banhar todo o corpo de Arão descendo por sua face atingindo as suas barbas e escorrendo por seu manto alcançando os seus pés tocando o chão. Esta unção é o que Deus deseja que todos os líderes hoje tenham. Santidade ao Senhor esta é a insígna de todo verdadeiro ministro. Olhem comigo o livro de Êxodo capítulo 28 Êxodo 28 12 diz E porás as duas pedras nas ombreiras do Éfode por pedra de memória para os filhos de Israel e Arão o líder máximo do povo levará os seus nomes sobre os ombros para memória diante do Senhor. Então Arão deveria ter aqui uma pedrinha com o nome de seis tribos aqui outra pedrinha com mais com os outros seis nomes e isso simbolizava que Arão deveria levar os seus liderados no ombro. O versículo 29 ainda segue dizendo assim levará Arão sobre assim levará Arão os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. No peitoral do juízo os doze nomes deveriam ser inscritos indicando que Arão como líder máximo do povo como o sumo sacerdote deveria levar o povo sobre os ombros e no coração. Nós não maltratamos a quem amamos. A intercessão destes homens deveria ser tão real tão prática tão empática que alguns dos sacrifícios os sacerdotes e o sumo sacerdote deveria comer um pedacinho da carne simbolizando assim que eles eram participantes do pecado do povo assim como Jesus levou sobre si os nossos pecados segundo os Coríntios 5.21 eles deveriam ser co-participantes do pecado do povo número 18 verso 1 depois vocês leiam lá eles deveriam levar os pecados do povo sobre os seus ombros sobre o coração e ao mesmo tempo serem santos olha o capítulo 28 de Êxodo verso 36 também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás com as gravuras de selos santidade ao Senhor isso deveria estar na fronte do sumo sacerdote santidade ao Senhor página capítulo 39 de Êxodo repete a mesma expressão Êxodo 39 verso 30 diz fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade e nela estava escrito como de gravura de selo santidade ao Senhor esta insígnia deveria estar aqui entre frontais não só em Arão mas em todos os sacerdotes deveriam ser homens santos verso 32 e assim se acabou toda a obra do tabernáculo esta era a suma de todas as coisas que o sumo sacerdote juntamente com os sacerdotes deveriam ser santidade ao Senhor este era o plano A de Deus que esses homens ministrassem as necessidades do povo por exemplo e por testemunho deveriam ser santos Atos dos Apóstolos na página 328 diz a conversão dos pecadores e sua santificação por meio da verdade é a mais forte prova para um pastor de que Deus o chamou para o ministério pastor que não tem congregação santificada pode ser um pastor mas não tem chamado o chamado de um pastor é comprovado e dependido pela santidade de sua congregação a evidência de seu apostolado está escrita no coração destes conversos e é testemunhada por sua vida renovada Cristo a esperança da glória e neles formado é neles formado um pastor é grandemente fortalecido por esses sinais de seu ministério atos dos apóstolos 328 testemunhos para ministros e obreiros evangélicos na página 144 diz deve haver um poder enobrecedor soerguedor um constante crescimento no conhecimento de Deus e da verdade por parte daquele que está buscando a salvação de almas se o pastor pronuncia palavras extraídas dos vivos oráculos de Deus se crê na cooperação de Cristo de que é servo se esconde o eu e exalta Cristo o redentor do mundo suas palavras alcançarão os seus ouvintes e sua obra terá as credenciais divinas meus irmãos isso é o que Deus espera de um verdadeiro líder de um verdadeiro pastor que ele não tenha simplesmente credenciais físicas credenciais humanas que ele tenha credenciais divinas que através do seu porte que através das suas palavras que através da sua vida que dele possa emanar uma sua erguedora influência espiritual este foi o maravilhoso plano A de Deus homens santos que iriam ministrar as necessidades do povo homens que estariam mais preocupados em atender as necessidades dos seus liderados do que atender as suas próprias necessidades Deus assim estabeleceu a igreja judaica com esta maravilhosa liderança de homens separados para o ofício este foi o plano A de Deus no que diz respeito a forma de adoração relacionada a sua igreja no nosso próximo encontro nós vamos estudar o que aconteceu com o plano A com o passar dos anos nós vamos ver que os anos não fizeram bem para o plano A eles foram se permitindo ser influenciado por outras coisas e o ganho material a tirania a soberba e muitas outras coisas começaram a tomar o lugar do culto simples que Deus havia estabelecido no plano A e Deus teve que então acessar o plano B eu agradeço a todos pela oportunidade e não deixem de assistir todas as palestras à medida que elas forem sendo desenvolvidas informações importantes vão ser lançadas as quais precisarão do amparo de talvez temas que já foram ditos agradecemos a oportunidade e que vocês possam também compartilhar esses vídeos com seus amigos e montem um pequeno grupo para assistirem este assunto a obra de sustento próprio é um tema que todos nós devemos conhecer e com a graça de Deus nós a conheceremos nós a conheceremos